Salve rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um setup de armas que você consegue caçar em todos os mapas sem exceção Com essas armas aqui você vai conseguir matar todos os animais do jogo, logicamente prestando atenção no disparo Mas com essas armas aqui você não perde nenhuma medalha se você for cuidadoso e lógico, não for afobado né Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui o setup que eu estou levando hoje Além do binóculo que é um binóculo do jogo base, eu estou levando a 7mm Malmer que é uma arma de DLC A 243 que é uma arma que você já começa com ela no jogo e a 22 que também é DLC Mas pra não deixar muitas armas DLCs aqui, eu vou trocar, vou carregar só a 22 que você pode substituir a Cassiatore Por exemplo, que é a melhor shot que é no jogo, você pode levar no lugar dessa Eu vou estar levando aqui a 7mm Empress Magnum que é aquela do jogo base Vou colocar ela aqui e puxar uma muniçãozinha pra ela Tá aqui a munição e vamos colocar uma mira do jogo também, já que não tem DLC de mira Pronto Aí você pode, como eu disse, trocar essa 22 por uma Cassiatore e você terá todos os equipamentos de jogo base Eu estou levando o chamariz eletrônico, mas você pode usar os chamarizes do jogo também Tem a possibilidade de você fazer isso só com jogo base, mas eu não estou focado em fazer só jogo base Eu estou focado em mostrar pra vocês calibres que se você levar você vai ter uma boa caçada independente do mapa Então aqui a gente tem 7mm, 243 e também calibre 22 Então bora pro vídeo rapaziada, vou estar andando aqui no Layton Lake Depois vou pra outros mapas também pra mostrar que esse setup é universal Ele em qualquer mapa vai te dar boas caçadas, beleza? Vamos só, dando umas olhadas aqui, ver se a gente encontra algum animal Layton Lake, né? Matando a saudade Mapa do jogo base, joguei por muito tempo aqui, gostava muito desse mapa Ainda gosto dele, embora não jogue tanto Vamos lá, estamos aqui no tabladinho Vamos olhando o que a gente vai encontrar aqui pra frente Acertei um Elk ali Estava bem longe, mas consegui acertar ele nas 7mm Vamos recarregar aqui E vamos lá buscar rapaziada O Elk é um animal bem forte, tá? E mesmo a 300m ali, mais ou menos, que ele tava da gente A 7mm Deu conta do recado E provavelmente ele não deve ter caído muito longe Eu coloquei a marcação ali Eu avistei uma ursa que tava passando aqui Olha lá, achei ele morto Fiquei com medo de não achar depois a marca dele Mas achei ele morto ali já A ursa tá por aqui Se eu ver ela, eu ainda tento matar ela E tem outro urso pra cá Que já deu fuga A ursa que eu falei ali Agora já não dá mais pra matar ela Se bem que ela tá correndo pra cá, galera Pronto Pronto Já foi, já rodou 7mm cumprindo bem o seu papel, cara Caiu aqui na água Ela tomou pulmão, fígado e estômago Agora vamos lá buscar o Elk O Elk eu acredito que ele tenha tomado em apenas um pulmão, tá? Pela posição que ele tava Pelo tempo que demorou cair a vida dele Eu acho que foi só um pulmão Distância também, né? Nossa, galera Tem um Elk grande aqui, ó Cheguei aqui, ó Tem uma galerinha andando e tem um Elk bem grande ali, ó Vou tentar Acertei ele ali Vai morrer também Mais um Elk O Elk nível 4 Não tinha visto ele antes E ele não me percebeu também Porque o tiro foi a 300 metros, mais ou menos E a mais de 270 metros Os animais não escutam Não percebem o tiro Ó, mais um aqui Não, esse aqui eu não vou nem gastar munição com ele Estamos chegando aqui no Elk Vamos conferir se foi um pulmão mesmo Não foi pulmão, hein? Foi fígado e estômago É, errei o pulmão dele Vamos ali no outro, então Que ali eu acho que foi pulmão Ó, aqui onde eu acertei ele Bastante sangue Tiro bom Vou mandar o Dog rastrear Mas eu acho que ele não demorou muito Cair aqui não, hein? Ele tinha troféu baixo Por ser um nível 4 Mas é um bom troféu De nível 4 aqui Às vezes dá diamante, tá? Mas é raro Agora esse que eu olhei ali É impossível dar diamante Porque era bem baixo Tá morto aqui, galera Tá morto aqui Tem uns viados de cauda preta por aqui É, 150 metros Consegui acertar dois pulmões Mas olha Que mesmo um bicho Sem ser gigantesco, né? Pra dar diamante Ele é bem bonito, cara Vamos aceitar ele aqui Agora eu tô aqui no Medved Tiger, galera Acabei de errar um porco ali Deixa eu ver Mas esse aqui eu acertei, ó A 300 metros Tomou É, os restantes ali são fêmeas Mas consegui acertar esse aqui A 300 metros Deixa eu ver se eu vejo mais algum animal por aqui Já tento abater Com uma das armas do nosso setup universal, né? O brabo setup universal Vamos lá buscar o porco Estamos chegando aqui no porco Eu acho que deu até mais de 300 metros Vamos ver 305 metros O porco tomou no pulmão E no estômago Caiu Rapidex Vamos aceitar ele aqui E vamos sair de rolê Procurando outros animais aqui em Taiga Agora que possam ser abatidos Aliás, todos podem, né? Ser abatidos com essas armas Só falta encontrar uns bichos Bora lá A vista é um bando de rena aqui, galera Mas tão longe, hein? 360 Vou tentar Acertei uma ali, mas... Ah, vai morrer, vai morrer Achei que não ia, mas caiu a vida dela Já morreu lá, ó Eu poderia usar a 22 Pra deixar essa aqui em alerta Tentando acertar perto dela Pronto Deixei ela em alerta Mas tá muitíssimo longe Ah, consegui acertar também Mais duas renas aqui pro bolso É, rapaz Sete milímetros É monstruosa De boa As duas mortas ali, ó Uma aqui Uma aqui Vou deixar marcada essa E vamos lá Pra recolher Bora Tô chegando aqui Na que eu abati primeiro, galera Vamos pegar ela Depois a gente vai pra outra A outra tava uns 50 metros De distância a mais Que essa aqui Tem um outro grupo Não sei se é o restante Do grupo delas Tá calmo ali Porque tava muito longe Quando eu atirei Nem todas escutaram Vou pegar essa primeira aqui Olha, deu na beiradinha Do pulmão A 324 metros Essa aqui Tava bem mais Mais longe, né Vamos ver quantos metros Que tava essa aqui E teve recompensa Do clube de caça Vamos dar uma olhada Já Clube de caça O que que tem aqui No diário Não Teve recompensa Semanal Abate e recolha Um animal selvagem Passe na verificação De abate E obtenha 100% De bônus De abate rápido Olha aí Bão demais Vou recolher Essa aqui Agora Galera Tava a 374 metros Olha como que o tiro Pegou mais baixinho Mas ainda assim Pegou pulmão E aí é vapo Meu amigo Vamos seguir A nossa caçada Aqui com o nosso Setup universal Rapaziada Agora eu tô aqui No mapa Quatro colinas E tem uns Ibex espanhol Do sudeste Chegando aqui Vou estar batendo Agora Com a 243 Que é uma arma Muito boa Pra esses animais Acertei o primeiro Ali Dois tiros Porque eu não vi Se no primeiro Ele deu a entender Que tinha sido acertado Mandei outro Mas deu bom Vou ali pegar ele Eles estavam no começo Da zona aqui Então consegui escutar Um berrando E vim pra tentar Acertar ele Do lado de lá Tem viado vermelho Mas nem vou Gastar meu tempo Com viado vermelho Não São fêmeas Até agora Não tem Deixa eu ver São só fêmeas Não vou atirar em nenhuma Eu vou aqui Buscar o meu Ibex Bora lá O dog Já achou O rastro de sangue Aqui Vamos seguir o dog Ali tinha uns Muflonzinhos E saíram vazados Se eu tivesse conseguido Ver eles antes Tinha tentado Acertar um Mas não consegui Então Vamos focar No nosso Ibex Aqui Que deu bom O cachorro Já achou Aqui Já elogia O cachorro Tá aí Tomou no Pumão Dois pulmões Na verdade E o segundo Foi ruim Eu achava O segundo Que ajudou Eu matava Mas foi o primeiro Que matou Mesmo Esse aqui É o Ibex Do Sudeste O Ibex Espanhol Do Sudeste Vamos aceitar Ele aqui E bora ver Se não Eu acho Mais uns Bicho Rapaz Avistei Uma corsa Correndo Aqui Tá Noite Já Simplesmente Ranqueou O pescoço Dela No 243 Galera Eu vim aqui Nesse lago Ver se eu achava Uns muflão Mas passou Essa corsinha Correndo Era feminha Mas Ah Tá moscando Ali Vai ser Ela mesma Vamos buscar Ela aqui Mandar o cachorro Fazer a boa E deixa eu olhar Em volta do lago Se tem alguma coisa Aqui Então Uma noite Não dá pra ver Muito bem Mas se tiver Mais alguma coisa A gente tenta derrubar Tá aí Acertei Foi a cabeça Na verdade Esse aqui É o pescoço Mas não foi Não Foi a cabeça Se fosse no pescoço Seria órgão vital Rapaz do céu Errei uns par de tiros Aqui Mas consegui Depois Tava chegando Nesse lago Aqui Porque tinha Uma zona Até marquei Ali De lince E realmente Tinha um lince Exatamente na zona Ali E saiu correndo Errei os tiros Aqui Mas Se não tivesse errado Tinha dado bom Porque essa arma Aqui É muito boa Pra matar lince Desde que você Não seja um horrível De mira igual eu Mas eu vou ver Se eu acho Mais algum Aqui E aí Eu tento Bater pra vocês Rapaziada Eu tô aqui No Rancho de La Roy Agora Eu vim mais cedo Cara E enquanto eu procurava Aqui eu percebi Que nas zonas De Bebida Eu não achava Lince Daí eu olhei No aplicativo COTW Company E os horários Estavam mudados Eu acredito Que os horários Que eu tinha No meu mapa Que eram horários Antigos E depois mudou E enquanto eu não Redescobri as zonas Fica aquele horário Marcado Aí ó Agora já deu bom Tô redescobrindo Quer ver? Vou até mostrar pra vocês Deixa eu ver Se eu tenho aqui A zona Do lince Ali ó Tá das 17 Às 20 Das 3 Às 6 Mas 17 Às 20 Eu realmente Não vi Aí depois eu achei Um horário De descanso Das 17 Às 20 Falei Uai Não vai bater Dois horários Ele descansa E bebe No mesmo horário Não tá certo Né? Foi então Que eu resolvi Vim nesse horário Aqui Deu bom Aqui é uma lincezinha Lince 3 ali Mas pra cá Chamou outro lince Cara E não foi E não apareceu Na tela pra mim De onde que veio O áudio Infelizmente Mas eu tenho Chamariz aqui Deixa eu ver Se eu consigo Atrair esse bicho Pra eu ver De onde que ele tá Ah Achei um ali Provavelmente Seja ele A 130 Então vamos Dá ali Morreu Olha Tinha outro Atrás da pedra Ali É aquele lá Vai fugir Mas eu peguei Um aqui Vamos buscar ele Estava atrás da pedra Eu não me vi Confundi inteiro Aqui Mas deu bom Esse aqui Do jeito que bateu Ele ficou Né? É... Tá aqui Deixar ele marcado Bora lá pegar ele Porque esse Deu muito bom Estamos chegando Aqui no lince Tem bastante pegada Aqui Acho que é a zona De kaititu É ó Porque kaititu Andam em grupo Gigantesco Olha o tanto De pegada E o lince Perdido aqui No meio Tá aí Nível 6 Bronzeado Macho Deu ouro A 139 metros Com a 243 Deixa eu ver Se eu vejo Mais algum Pra cá Galera Mas não sei Não Se eu vou achar Fiz muito barulho Dando tiro E tal Deixa eu ver Mas a melhor raça Achei que era Animal Que tinha aparecido No binóculo Aqui Mas não foi Rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Eu chamei Esse setup De setup universal Porque com ele Você consegue Abater Todos os animais De todos os mapas Todos os animais Do jogo Basta trocar de arma E lógico Prestar atenção Na hora do tiro Teve animais Que eu acertei Só coluna Aí Acaba perdendo A medalha Mas A intenção Do vídeo Não era acertar Os bichos Era mostrar Pra vocês Que os bichos Podem ser mortos Com essas armas Aqui Se gostou Deixa aquele Like Se quiser Se quiser Um outro Tipo De setup Só com Armas De DLC Ou Um setup Só com Armas Do jogo Base Pra matar Todos os animais Do jogo Deixe nos comentários Que eu faço O vídeo Pra vocês Beleza No mais É isso Se gostou Deixe aquele Like Se inscreva No canal Se não for Inscrito A gente Se vê Numa próxima Valeu Falou Abraço